Ó, de novo, mano Contra desertor agora Pra mostrar que o deck de timo Contra desertor é o rei, mano Deck de timo Contra desertor vai ser o bicho, mano Vai ser o bicho Ó, congelamento é muito importante ter na mão Timozinho também não Não é nada mal, né? Esse aqui também é bom O cara vem do desertor Eu vou botar Vou passar aqui Eu não sei se eu boto o timo aqui, não Tô com medo de um banquete, mas vai Banquete, parabéns, né? Rodrigo, o apelido Rodriguinho, né? Rodriguinho Vai dar banquete, né? O cara comprou agora esse banquete, mano Comprou agora, comprou agora Pô, é triste, mas fazer o quê, né? O cara é muito bom, chat O cara é muito bom Eu acho que eu vou vir com isso só pra parar o ataque Eu quero manter o máximo de vida possível Bom Quero manter o máximo de vida possível aqui 3D, vamos ver se ele é um troll shunt Hum, arqueirinho Acho que eu vou botar o EZ por enquanto Deixa eu ver se ele tem alguma remoção Porque ele vai gastar no EZ, né? Remoções Sou só bom mesmo Eu vou fazer ele queimar a mana Ele deveria estar esperando eu jogar isso aqui Mas eu vou fazer ele queimar a mana Ó, outro comerciante, mas bom Minha vida por Avarosa Minha vida por Avarosa Esse vega aqui é um problema, velho Porque Não sei se eu consigo lidar com esse bicho daqui a pouco Se for Ete macho vai ser João Dinizimar Se for Ete fêmea vai se chamar Sara Fortuna Cara, se isso aqui passar é bom porque a gente já começa a dar uma amaciada na carne aqui do Viego, né? Hum, ver o Calambipau Cara, pior que eu tô acelerando O Viego com isso aqui, velho Mal tem que dar, pô, senão Caramba, velho Cara, pior que eu quero que ele compre carta mesmo, velho Pode comprar essas cartinhas aí, cara Agora o Viego ataca, né? Três irmãs é bom que a gente já consegue lidar com o Viego, esse pai, hein? Pronto, já consigo parar esse ataque do Viego aqui agora Consegui parar já Não há nada a temer Hum, ele está upando, né? Pô, o 6 aqui tá safe, 6 tá safe Eu não quero tomar pra não tomar carta da Anne, né? Pô, agora só faltaria aí o... Mas era isso que ele queria, esse pai, né? Caraca, Kevo Meu Deus Brigadaço, cara Pelo pixão aí pra ajudar no chá de bebê, cara Meu Deus, muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado mesmo, de coração Caraca, mano Chegou aqui, velho Brigadão mesmo Pô, agora é só matar o viegão, né? Cara, esse raio termogênio chegou na hora certa, né? Eu tenho que dar em 11 Porque se eu botar o Ezei e tentar aproveitar melhor o raio termogênio Que ele pode matar alguém E aí eu não mato o Viego E, tipo, pra mim é fundamental matar o Viego É fundamental matar o Viego agora Pô, tu não tem denar, cara O que? Isso aqui não... Não faz upar não, ele upa antes Ah, ele upa antes, né? Beleza, beleza É, ele upa antes Mas, ó, a gente já resolveu um Viego, né? É, meu Deus, mano O cara é bom, mano Ah, beleza Terra abrazada aqui no bichinho Tá ok Tá ok, tá ok Ele já fez o papel dele Já fez o papel dele, né? Se ele botar um Viego agora A gente já dá insta... Insta sepultamento agora, né? Pô, o Viego não tá dando trabalho Cara, cadê o monumento, mano? Sem monumento eu não consigo, né? Caraca, outra, velho Terra abrazada, bicho Caramba, velho O cara é muito... O cara é muito bom, velho Tomando 10 de dano, cara Não vou dar congelar agora, não Pô, o cara tá com 20 de vida, mano Vou fazer o quê? Contra esse maluco, cara Um disparo de pura habilidade Um disparo de pura habilidade, né? Ah, o Viego vai pegar o investigador, né? O Viego vai pegar o investigador Então, na teoria, ainda tá tranquilo Ainda, né? Hidravinha Caraca Dois, dois Pega dois Será que eu consigo Blockar todo mundo? Acho que não, hein? Tem que entregar o EZ aqui Agora tu vem, né? Esse aqui no Viego Aqui a gente congela Ele não tem nada Que causa dano no meu Nexo, não, né? Eu não posso encaixar esse outro congelamento Senão eu posso tomar atrocidade Eu não posso encaixar o congelamento, não Pra não tomar atrocidade, né? E aí eu torcer pra ele comprar cogumelos Olha, 14 cogumelos e 24 Não é um número ruim, não Eu só preciso que ele compre Atrocidade Uma adaga, é verdade Mas ele já usou uma adaga no Nexo, né? Mas, pô Eu não poderia usar o O disparo místico agora não, eu acho Olha lá Eu não poderia dar o congelamento naquele momento Porque sem ele poderia dar atrocidade na cria Não que fosse alguma coisa boa Mas, beleza A gente já lidou com o Viego dele E agora vamos esperar Ele vai comprar carta aqui, né? Três irmãs bons pra caramba Comprou um Raxinim Atrocidade a gente não pede A adaga a gente pede, claro, né? Ué, é muita coisa pra lidar na próxima, hein? 23 em 18 23 em 18 É muita coisa pra lidar agora, cara Opa, outro Mickey Shot Eu tenho 2, 4, 7 Não consigo ganhar no dano, não Tem que matar os bichos dele Dá licença Ah, se ele tiver a trocha agora já era Que a atrocidade já era, né? Mas fazer o que? Lutamos, lutamos com honra Faltam 2 de dano aqui pra gente tentar um letal, né? E aí, pai? Como é que você tá, Parratio? Pô, se segurar isso aqui é humilde, cara Se não tiver a atrocidade aqui é humilde, velho Pô, seguramos aqui, hein? 20 cogumelos e 16 cartas Tem a atrocidade de gal... Ixi, Maria, mano Não tem não, velho Mano, o cara também não compra nenhum, pô Tá de brincadeira, velho Pô, 3... É 3 em cada 1, pô 3 em cada 1, humilde, mano 3 em cada 1, eu confio 9 cogumelos... Pô, 3 em cada 1, eu confio Ainda pode vir um anime isso aqui, ainda que eu tenho Mystic Shot também, compra, vai Um só, velho Ui Oxi, um só tá de brincadeira, Rito Gomes 4, 4, 4, 4, 4, isso, 4, 4, 4 4, 4 Meu Deus Tu não tem cura não, pô, impossível Pô, o cara ter comprado... Meu Deus, é o maior counter de desertor da história da face da Terra da Galáxia 3 partida easy, easy, easy Ganhamos aqui do desertor, ainda pegamos Platinum, mano Mano, na moral, na moral, na moral mesmo Tem que respeitar esse deck aqui, mano Tem que respeitar, mano É o Timóteo, cara É o Timóteo, mano É o bonde do cogumelo médio, cara Não tem como, não tem como, velho De novo contra isso aqui A gente vai jogar de time porque o counter é desse deck aqui, mano A gente tá o counter do deck Ixi, Mária, mas também aqui tá pesadinho, hein 2015 O deck é tão antigo esse Z-team aqui que é de 2015, pô Esse deck existe desde antes do lore, cara De tão velho que esse deck é, mano Tipo, antes do lore existia, os caras pensavam Caraca, e se a gente... Cadê o improbulador, né Cadê o improbulador, chat? Cadê? O lore só nasceu por causa desse deck, exatamente Agora que eu vou estar jogando com bode de inox, cara Deve ser por isso que tá vindo muita cabeçada Pô, não quero deixar o cara upar, não Essa é lisa, cara Senão ele vai upar se ele bater Pô, acho que eu vou sacrificar o véio, mano Eu poderia dar um congelamento aqui Mas eu vou guardar o congelamento Pra no momento que o cara quiser dar atrocidade Essas paradas assim, né Ah, não Outro, véio Meu Deus do céu É que eu tô com muito pesado Isso aqui não ajuda muito, não, agora Caraca, Jack Pô, se eu passar aqui não é ruim, não, cara Se eu passar aqui eu ponho ele Mas eu vou tentar bater, vai É porque ele quer que eu bata, cara Ele quer que eu bata Mas eu vou cair nesse bait, mano Eu vou deixar Puxa, véio Ué, passou aqui Eu vou tacar três cogumelos aqui no deck do cara, velho Se você quer que eu bata, vai bater, mano Dá um vislumbre aí, vai Pra comprar mais cartas rapidão Tá bom, tá bom Caraca, essa era tua estratégia, bicho Meu Deus, o cara é um gênio Eu tenho que comprar um trollchante agora, mano Como seda Eu vou salvar meu velho dos cogumelos, mano Eu vou salvar Ah, vou meter um monumento aqui Pronto, agora é hora de encher o board Para os vivos Submissão ou morte Reportando Reportando Pô, tem que comprar um trollchantezinho agora Três irmãs, seria bom também Outro chãozinho, né Foi bom mesmo Já upou já Ou preciso de outra Cara, que coleção, né Meu amigo Essa vingança vai ser doida agora, mano Vai doer Vai machucar agora Vai ser 34 34 Pega 34 Toma Meu amigo machucou agora, hein Vai machucar aqui Comprar uma já Opa, dois Dois já Ixi, que tá ficando animado, chat Ah, o Luiz Do Luiz e a Vera Olha aí Ixi, que agora tá ficando animado, chat Tá ficando Eu não bloco o vego Mas a gente congela, né A gente congela Agora começou a brincadeira Porque já tem cogumelo suficiente Já, ó Um Vamos devagarinho Devagarinho Dois Pega mais dois Esparo místico Se ele desenvolver o bichão lá A gente só congela Hum Pô, vou ficar com dor de vida aqui Apesar que É muito arriscado, né Cadê as apostas? Eu quero arrumar um mod Pra fazer isso Hum Bonito isso aí Ui, agora é só esperar comprar Agora é só esperar mais De acontecer, chat Vou mostrar já já Peraí Deixa eu acabar aqui Deixa eu só acabar aqui Agora é a hora Que a gente tenta Bater com o Timóteo Pra tentar dobrar Pra 56 E depois Tentar comprar a carta aqui Atrocidade Ele não ganhou o jogo Opa, passou Passou Agora vai doer Agora vai doer Porque agora Vou botar pra ele Comprar cogumelo Ele vai comprar Um bocado, hein Chat Beleza Banquete Compre uns 3 aí Uns 3, por favor Hum Já tem um C de dano na mão Por enquanto tá safe, chat Sob controle Só passar agora Agora ele comprou 8 Ele comprou 54 no deck 54 no deck 2, 2 Ó, já estamos ganhando 2, 2 E, e Mais 2, 4 Eu ainda ganho com animesis De todo jeito, né Eu vou vir com um cara Congelando a Elise ali Eu vou vir com um cara Congelando a Elise Porque eu tenho um bloco Pra todo mundo Na teoria E aí eu ainda tenho Mana pra dar Dois animesis Ainda Ainda tenho Mana pra congelar Então na teoria Ele não tá passando Nada de dano, né Pronto Na teoria Aqui é Um de dano O cara dá? Ah, sim Beleza É verdade O Viego Ganha um de dano Pronto Agora é só passar Porque se ele der Uma atrocidade Alguma coisa aqui Que ganha A gente vende animesis Ó, ei, ei Sabe o que é mais safe Chats Sendo bem sincero Se eu der animesis Dois animesis Eu posso tomar um banquete E eu perco o jogo Se eu tomar um banquete Eu perco o jogo E ele pode dar vislumbre Então eu vou sepultar O Viego Eu vou sepultar o Viego Porque é mais safe É mais safe Sepultar o Viego Porque eu sepultando o Viego Eu sepultando o Viego Eu não perco pra vislumbre E não perco pra lamento Então eu tenho que sepultar o Viego Ó, vamos pensar Ó, vamos pensar Ah, chat Que agora Vou botar o cara Que vai ganhar o jogo agora Ah, o Viego não aumentava Mas a gente já pensou Até no Inipensável aqui ainda Nossa, três animesis que tu quer Três, três Pega três Já vou pegar já É isso Tá lá Não consegue ganhar do poderoso time Não consegue ganhar do poderoso time Cara, pelo amor de Deus O maior counter De Do cara lá que cresce Desertou da legião É isso O maior counter é time neles A gente quer testar contra isso aqui O deck de time Contra isso aqui Bora lá Mano, eu cumpro muito mal Não tem como Meu Deus do céu O cara Beleza Pelo menos viu como é esse antes Não tem, cara Eu moliguei tudo Mas não tem não O último turno não é lenda Eu sei que se esconde nas sombras Não vai surpreender muito Os caras já tem elise Não é nada, né Me perde de vista Eu não quero botar o comerciante ainda não Pô, vou tomar um flock, né Bicho Tomar um flock, né Vem Não acredito Meu Deus do céu A gente merece A gente merece Estamos jogando de time, né Óbvio O monumento Será que dá tempo Eu tenho que dar um esquichote Não sei o que Antes dele bater Exe maria Ele não pode bater Com a elise, né Eu não quero tomar A carta da Anne, né Não quero tomar Não vai upar não É isso aí Ainda, né Ainda Porque futuramente Não vai ter como É Cara, é simplesmente insano O cara é upador de elise mesmo O cara não tem como O cara é insano demais Beleza Outro animes Ó, comprou um já Compra mais um aí, vai Chegou o Timóteo Reportando Reportando Bota mais cinco Vai, meu querido Ele quer comprar Ele quer comprar Ele quer comprar Eu vou deixar ele comprar Ele quer comprar Se quer comprar Eu deixo, mano Se quer comprar A gente deixa, mano A gente deixa O problema é que aqui agora Até o Timóteo Eu preciso de um troll shunt, mano É hoje, chat É hoje Vamos conseguir Vamos conseguir Fé Vamos conseguir Vamos conseguir Não, vamos O cara é muito bom O cara O cara Simplesmente O cara puxou Certo, mano Mano, como é que o cara Mano Só Se o cara tá dando ghost Pra puxar assim, mano O cara é muito bom Meu Deus O cara é um deus, mano Da puxada, velho Isso Agora Troll shunt Agora Agora o jogo Vai ficar interessante Porque agora A gente vai ter Muita mana E muitas cartas E muitas cartas Eu acho que eu só preciso Segurar o jogo Vou matar a Elise Aqui, eu acho A gente não precisa Dar na cara dele A gente não precisa Dar na cara dele Agora, não Vamos jogar devagarinho Vamos jogar devagarinho Agora Só segurando Congelando Os caras E tal Vamos ficar congelando Os caras Que aqui vai dar bom Vai dar bom Confia Leite game é nosso Leite game é nosso Só precisa ter congelamento Eita Quatro Guloso Deixa eu ver O que é que ele vai ter Aqui agora Porque se esse menino Der uma cabeçadazinha Ali Ixi, mano Bateu 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 Ele vai bater gostoso Vai bater Um Mano Mano Vou comprar três cartas Se não comprar um congelamento Também tá de brincadeira Nossa Que vai bater gostosinho Nove Pega nove Só que dele Que ele comprou tudo Foi guloso demais Agora, né Mas ele vai comprar Três cartas Pô, pelo amor de Deus Três cartas Três cartas Pô, eu vou comprar um congelamento Não é possível Isso Três irmãs Ou não, mulher Isso Cara, que gostoso Três Isso Pega três Nossa Outra nem Isso Gostosíssimo Gugumelos falassem Quero o mesmo que ele Um escoteiro nunca teme Pega um cogumelo Três Pega três Como é? Um cogumelo ajuda Cara, agora é ter fé Que o cara vai comprar Pelo menos quatro, né Pô, pelo menos quatro Humilde, né Quatrozinho humilde Pô, o cara vai comprar Quatro cogumelos Humilde na próxima Pô, vinte e um Dezenove cartas Humilde demais Mas atrocidade A gente Então, se ele comprar quatro Quando ele der atrocidade A gente dá nimes Aí não tem como Entendeu? Nossa Essa carta É a melhor carta Desse jogo, mano Melhor carta Desse jogo, velho Porque, tipo Ele que tem que agir Porque Ele tá jogando Contra o tempo, né Ele perde na compra Pô, ele tem que comprar Quatro de cogumelo Quatro de cogumelo aqui Isso, isso Acabou, acabou Aqui pode mandar O Shen já Pode mandar Opa, dois Dois Mais, mais Eita caramba Eu resolvo isso aqui Mano, é só por isso que eu tô jogando de Timo Mano, cara É só por isso que eu tô jogando de Timo Eita, ele quer comprar Ele quer comprar Ele quer comprar Caraca Nossa, ele só comprou dois, mano Ei, eu não vou ganhar, não Ó Quem joga de cogumelo sabe A regra é clara, mano A regra é clara Quando o jogo tá sob controle Você não pode ganhar No anime, senão A regra é clara Tá jogando de cogumelo Tem que ganhar no cogumelo Um Cinco, paga cinco Opa Hum, queimou, né Que pena Oxi, o cara é muito bom De comprar Hum, queimou Duro, duro demais Hum, não consegue bater, né Duro, duro Ele vai mobilizar Cacatarene, ele disse Dá um anime Se eu vou botar ele pra comprar quatro Depois eu dou os anime Mano, é só por isso que eu jogo de Timo Porque é muito divertido, cara Nossa senhora O cara meteu Essa é uma vingança aqui, mano Meu Deus do céu, cara Vessone Muito obrigado pelo seu É, pelo seu follow Seria muito bem-vindo, meu querido Tamo junto Dois, dois Pega dois E agora? Cara, isso é muita maldade, mano O cara já deve ter desistido da vida, né, mano O cara deve estar tipo Caraca, mano Eu tô perdendo pra um deck de cogumelo, cara Eu tô perdendo pra um deck de cogumelo, cara Não tem como, velho Pô, era contra esse deck Que a gente queria testar o Timo, mano Dois Pega dois E, e Acabou-se É isso Mano, é porque o cara parece até que tá desrespeitando o adversário Quando tá Ganha assim na mão Mas é porque é gostoso demais Ganhar assim, mano Nossa que é gostoso demais Ah, agora contra agro não tem como não É só aceitar que é lose Hum, real termogênico pode ser útil Hum, Timo, Timo, Timo Temos Timo Agora aqui, ó Apesar que eu tenho um drop 1, drop 2, né Pô Talvez tenha Tem um troll shunt aí pra tentar uma troca Dois trocas favoráveis Ó A mão tá boa Se eu conseguir duas trocas favoráveis com o troll shunt aqui Dá, hein Vamos fazer amigos novos, Timbers Vamos fazer amigos novos, Timbers Vai dar, chat Vai dar, confia Ó Nossa O cara comprou dois na primeira carta Isso é o destino, chat Meu Deus Pode brincar Queimado Meu Deus, o cara Nossa, velho Rei do cogumelo agora Rei do cogumelo Eu vou bater open Porque ele não tem nenhum bloco bom Ó O cara comprou três, mano O Timo já deu quatro de dano na cabeça do cara, velho Meu Deus Que Timo bom O cara deve estar em choque O cara deve estar em choque Eu estaria, mano Eu estaria Pelo império Pelo império Pelo império Ou raxirins Ó, isso aqui é bom Porque a gente sai congelando os caras aqui E dá bom pra caramba, velho Nossa, velho Não tem como Mano O cara comprou seis cogumelos O cara comprou seis cogumelos em cinco Não, não é possível Não é possível, mano Não é possível, chat Mano, eu acho que eu nunca joguei tão bem de Timo na vida O cara Caraca, velho Que surreal, velho Minha primeira grande missão Compre outra, vai Mano, a volta vai ser sinistra Vamos querer Um pouco Caraca Que Timo deus Mas também na volta Segura Na volta, meu querido Segura Que eu vou estar Tindo, cara Tomara que dê certo Ele não pode botar o Tibres ainda não, né Meu Deus Não é possível O cara tá comprando todos os cogumelos, velho O cara é obrigado a blocar, pô O cara Mano, o cara literalmente comprou seis cogumelos O cara comprou seis cogumelos, velho Quem é o Bunny nessa match Exatamente, pô Agora vocês estão ligados que o Tibres na próxima vai limpar no board todo, né Cara, quando ele vinha de Tibres ouviu de Corina, mano É impossível o cara não comprar dois, mano Ah, mano, o cara é muito bom Eles crescem Acabou 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 Pra acabar Pra exorcizar o último fantasma que faltava Coragem Força Mano, tem que comprar remoções aí O cara vai vender Tibres, pô Ele limpa meu board todo, cara Com o Tibres, cara Compra dois pelo menos aí, vai Três, três, meu Deus do céu Três, cara O cara, se vier com o Tibres é maldade, mano Meu Deus do céu Cara, é impossível a Corina não dar um de dano, chat Pô, é impossível a Corina não dar um de dano, mano É impossível, cara É impossível Coragem Força Valente, mano Exatamente um, velho Cara, olha que surreal Eu botei 15 cogumelos, o cara comprou 10 Quando o cara tinha 20 cogumelos, eu olhei 5 cartas, só tinha 1 Aí é brincadeira, pô Olha, chat, o que nós ganhamos aqui pro nosso bebezinho Já é O menininho vai ficar aqui só Já vou botar o menininho aqui e continuar a live aqui, ó Bota o menino aqui nas pernas e fazendo live com o menino aqui Só balançando o menino